E uma tentativa de assalto no Jardim Aurelia, em Campinas, terminou com uma mulher ferida. A vítima foi rendida na Avenida Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar quando chegava em casa por volta das 8 horas da noite. De acordo com testemunhas, eram dois bandidos. Enquanto um tentava pegar o carro, o outro esperava na esquina. Quando o criminoso tentou sair com o veículo, a vítima ficou com a mão presa e começou a gritar. O bandido se assustou e fugiu a pé sem puxar o freio de mão. O carro desceu a calçada. A mulher acabou sendo arrastada por alguns metros e teve fratura exposta na perna. Além da polícia militar, a perícia também esteve no local. A mulher foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Mário Gatti. Os criminosos envolvidos no crime não foram localizados.